Jurandir Satkis Chaves, mais conhecido como Juca Chaves, nasceu no Rio de Janeiro no dia 22 de outubro de 1938. Juca era filho de um judeu austríaco chamado Josef, que aportuguesou seu nome acrescentando o sobrenome Chaves e de Clarita, filha de um judeu lituano. Juca Chaves cresceu ouvindo música erudita em sua casa. Ainda criança, mudou-se com a família para o Jardim Europa em São Paulo. Interessado por música e poesia, com seis anos compôs Hino aos Cachorros. Com sete, começou a estudar violão. Já com doze anos compôs somente Bonitinha, sua primeira modinha de amor, dedicada a Neuza, que tinha apenas dez anos. Com treze, Juca reuniu uma coletânea de onze poesias, Meus Primeiros Versos, que falavam do amor por musas diversas. Com dezesseis anos, frequentava o clube Pinheiros e foi ali que conheceu Ana Maria, sua mais famosa musa e para quem fez várias canções. Junto com Lemos Brito e Ricardo Amaral, fundou a revista Rua Augusta Chique, onde escrevia Crônicas e Versos. Ingressou no Centro de Oratória Rui Barbosa, recebendo o Diploma de História e Composição da Música Brasileira, em 1955. Nessa época, começou a se revoltar com a sociedade. Daí nasceu o espírito satírico que o acompanhou em todas as suas modinhas. Nos anos 60, Juca criou o Circus de Sdrums, que ele soletrava como S de Snob, D de Divino, R de Ralé, U de Wonderful e W de Water Closet e S de Souvenir, que instalou no Rio de Janeiro, nas proximidades da Lagoa Rodrigo de Freitas, onde apresentava o show Menestré Maldito. Depois dessa fase, Juca Chaves voltou a fazer shows por todo o país e a se apresentar em programas de televisão, sempre com sua irreverência. Juca foi um crítico do regime militar da grande imprensa e do próprio mercado fonográfico. Chegou a ser exilado em Portugal na década de 1970, mas ao incomodar o regime então ditatorial desse país, com sua sátira, que então ganhava um espaço nas rádios e televisões locais, transferiu-se para a Itália. De volta ao Brasil, apresentou programas de televisão. Na década de 80, lançou sua gravadora independente, a Struz Records. Um de seus bordões mais conhecidos é Vá ao meu show e ajude o Juquinha a comprar o seu caviar, seguido de sua risada característica. Dentre suas canções mais conhecidas estão Caixinha Obrigado, Acúmplice, Menina, Que Saudade, Porque Quem Sonha Ana Maria e Presidente Bossa Nova. Em 2003, outro sucesso de Juca Chaves dos anos 70, a canção Take Me Back to Piauí, foi editada na coletânea Brazilian Beats Vol. 4, da gravadora britânica Mr. Bongo, especializada em música popular brasileira. Já em 2006, lançou-se candidato a senador na Bahia pelo PSDC, ficando em quarto lugar com 19.603 votos, ou 0,35% do total. Suas propagandas em formato de poesias distinguiam-se nos demais candidatos. Juca Chaves tem duas filhas adotadas e reside na Bahia. Também é conhecido por ser um fanático torcedor do São Paulo Futebol Clube.